Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 5200 8080. Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam Vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu espírito De paz E amor O meu coração Tem sede Do meu criador Envia Senhor Os teus anjos Pra nos resgatar Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Nós estamos só começando o nosso programa Momento especial de bênçãos De graças Então Tobias Saiu para procurar alguém Que conhecesse o caminho E que pudesse ir com ele Até a média Assim que saiu Tobias encontrou O anjo Rafael Que estava ali de pé Tobias não sabia Que ele era um anjo de Deus E perguntou Moço Moço De onde você é E ele respondeu Eu sou israelita Sou um dos seus patrícios O anjo respondeu Eu estou aqui procurando emprego E Tobias perguntou Você conhece a estrada Da que vai para a média Que vai para a média Conheço sim Ele respondeu Já fiz essa viagem Muitas vezes E conheço bem Todas as estradas Várias vezes Fui até a média E sempre fiquei hospedado Na casa Do nosso Patrício Gabael Que mora em Rags E a partir daquele momento Houve essa amizade Essa confiança E Tobias Se confiou totalmente E foi dessa forma que O anjo Rafael Esteve ao seu lado Em todos os momentos Dessa viagem Tobias partiu O anjo foi com ele O cachorro saiu de casa Com Tobias E foi acompanhando os dois Caminharam até anoitecer Passaram a noite Nas margens do rio Tigre O rapaz foi até a beira do rio Para lavar os pés De repente Um peixe enorme Pulou da água E tentou abocanhar O pé do rapaz Ele gritou E o anjo lhe disse Agarre o peixe E não deixe que o peixe escape O rapaz agarrou o peixe Arrastou para a terra Aí o anjo disse Abra o peixe Tira o coração O fígado E o fel E fique com eles Possevem como remédio E jogue a Barrigada Tobias abriu o peixe Separou o coração Se coloca a serviço Está precisando de emprego Claro que entre aspas Mas é bonito essa atitude Um anjo que não está acomodado Ele está em busca de trabalho Quer me dar trabalho? Estou aqui do seu lado Só que há um outro detalhe Nesse texto Que eu acabei de ler De repente Um peixe Pula para fora do rio E Tobias diz Nossa O peixe aqui saiu Tobias Use esse peixe filho Para saciar a fome Para curar as feridas E ensina Como é que faz Para que aquele peixe Seja não só alimento Mas seja também remédio Olha um anjo Preocupado Não apenas com a parte espiritual Mas também com A parte física A cura Você entendeu que Essa madrugada Nós vamos fazer um programa especial Trazendo a figura de Um anjo Rafael Para ajudar você A dar passos A alimentar a sua sede A sua fome Matar a sua fome Curar as suas feridas O programa dessa madrugada É para ajudar você A encontrar companhia Para fazer A sua caminhada Ao longo do dia Talvez você esteja Prestes a Dar algum passo E está precisando De alguém ao seu lado E já procurou Todo mundo aí Nessa casa Que você está E você diz Opa Aqui não tem ninguém não Talvez já tenha feito Até o elenco Aí dos seus Amigos E percebeu Que entre os seus amigos Também não tem ninguém E eu preciso continuar Caminhando Dalsites Eu te apresento Alguém que Se oferece Como alguém que precisa De emprego De trabalho Anjo Arcanjo Rafael Me ajuda Amém Não abandone o barco Pois a ordem É chegar do outro lado E você vai chegar Vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo Ele vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Eu morava sozinha Em 2019 Do nada assim Eu resolvi morar com meu pai Para poder cuidar E ficar mais perto dele Embora eu estivesse Todos os dias com ele E isso parece que foi Uma coisa de Deus Porque em março de 2020 Iniciou a pandemia No ano de 2021 Iniciamos o ano Meu pai não estava Muito bem de saúde Porque ele já tinha Um problema cardíaco E começou com falta de ar E eu tive que levá-lo Ao médico Com toda cautela E o médico falou Que ele teria que colocar Um marcapasso Mas vamos prepará-lo E não leve em médico Nada Hospital Nada Quando ele estiver pronto A gente faz a cirurgia Para não ter risco Quando foi por volta Do dia 28 Eu senti uma dor Muito forte na garganta E uma queimação Assim No estômago Na garganta E uma dor de cabeça Que eu não pisava no chão E eu falei Isso aqui não está normal Fui até o hospital Fiz o teste Logo no comecinho De março Dia 2 de março Eu peguei o resultado Eu estava positivada Com o convite E aí E a preocupação maior Era meu pai Fiquei isolada com ele Por 14 dias Mas Tranquilo Passei por isso Quando deu 18º dia Ele Ele caiu Um tombo Na madrugada Eu levei Ele foi levantar Para ir ao banheiro E levou um tombo Levei um susto Fui correndo Ele falou que tinha tropeçado No chinelo Tudo mais Aí tudo bem No dia seguinte Ele caiu um outro tombo Na hora do almoço Acabei de dar almoço Para ele Ele caiu outro tombo Aí ele deu com o rosto No chão Aí foi preocupante Porque Quando eu fui levantá-lo Assim Desculpa gente Quando eu fui levantá-lo Ele estava com um galo E aí eu falei Pai O senhor caiu de novo O que aconteceu? Aí ele falou Ah, eu não sei Eu caí? Eu não estou sabendo Aí eu percebi Que ele já estava Não consciente Chamei meu irmão Colocamos na cadeira de roda E levei ele para o hospital dele Quando foi no final do dia Umas nove horas da noite Veio a médica E me falou Que ele estava positivado Aí prepararam A ambulância levou Eu falei Eu vou junto Que eu tenho que ir mesmo E aí fiquei Quando foi na manhã de Dezenove de março Dia de São José Às seis horas da manhã Eu fui conversar com ele Eu vi que ele estava Diferente A respiração dele Fui falar com ele Ele não estava lúcido E perguntei Se ele estava sentindo dor Ele estava com uma lágrima No olho Ele só fez Que a cabeça Que não E eu acabei de falar com ele Dei um respiro E virou o rosto Aí vem o hospital inteiro Aí eu falei Não judia mais dele Porque eu já sei Que ele deve ter partido Comigo E aí foi Aí foi onde Minha casa caiu Nem a roupa do corpo Ele pôde colocar Porque ele simplesmente Eu me despedi Tudo mais Eles colocam num saco E levam a pessoa Só fizemos uma oração Chega próximo do túmulo Fiz uma oração E ele enterrou E aí teve o falecimento Do meu primo Em 1º de maio Também foi o irmão dele Que contraiu a Covid Nesse meio tempo Faleceu E 21 de maio Foi um tio meu Em dois meses Nós perdemos Quatro pessoas da família Entre outros amigos Também próximos Que aconteceu Pessoas importantes E que a gente vem aí Na luta Buscando força Nas orações Nas missas Na eucaristia Às vezes Você não quer assistir A Rede Vida Mas tem situações Que a madrugada Que eu vou Parece que é um chamado Parece que alguma coisa Que cai lá É um chamado da gente Mas uma das madrugadas O Dalcides ia entrevistar Uma professora O nome dela é Célia Alves Onde ela apresentava Um livro Que ela escreveu E é Vivendo Luto Então eu falei Quando eu comecei A ver aquilo lá Eu falei Meu Deus Esse programa é pra mim Eu vejo o programa Acho que ele é tão abençoado Tão iluminado Que ele fala com as pessoas Certas no dia certo E na hora certa E por isso É que cada vez mais Eu busco minha força Na programação Principalmente no Conta Comigo Quem tiver possibilidade De ser um benfeitor Que seja Como até o próprio Dalcides Diz pra gente Diz pra gente Porque cada vez mais Ela divulgando A nossa religião Catolicismo Tudo mais Eu tenho certeza Que ela vai estar ajudando Muitas pessoas Muitas pessoas Nas tribulações No desespero Nas aflições Quantas são as pessoas Que estão sendo ajudadas Nesta madrugada Quantas são as pessoas Que estavam precisando De uma palavra Estavam precisando De um incentivo De um conforto E eu comecei Esse programa falando Tobias precisava De companhia E Rafael disse Eu estou precisando De emprego Olha a delicadeza Do anjo Você entendeu Que você não precisa Ter vergonha De pedir Vem meu socorro Arcanjo Rafael Vem meu socorro Vem meu socorro Arcanjo Miguel Vem meu socorro Arcanjo Gabriel Pega o telefone Liga agora 0-11-4200-8080 Se você entrar em contato Hoje Ainda dá tempo De você ter O seu nome Consagrado Na missa De amanhã Dia 31 A gente Às 9 horas da manhã Vai ter a missa Aqui pela Rede Vida E no dia 31 Você vai ter Um momento muito especial De bênçãos De graças E você vai ter Às 9 horas da manhã A missa Aqui pela Rede Vida Consagração Dos nossos benfeitores A São Miguel Arcanjo 0-11-4200-8080 Se você pegar o telefone E ligar agora É nesse telefone Que eu quero que você ligue E eu quero que a minha equipe Atenda você E que você seja tratado Com tanto amor Com tanto carinho Sabe Como você merece Como você precisa Sobre a missa Do dia 31 Fala Padre Márcio Vai São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate No dia 31 Quarta-feira Eu te convido A vivermos Um momento de graça Junto com a missa Dos filhos e filhas De São José Nós vamos consagrar Encerrando o mês De agosto Todos os benfeitores Do canal da família A São Miguel Arcanjo Grande amigo Aliás De São José Nós queremos Colocar o nosso coração Diante desta devoção E pedir Que ele nos defenda Nos embates Da vida Sendo nosso Grande protetor No mundo espiritual Eu te espero Quarta-feira 31 de agosto Deus te abençoe Você é o anjo da guarda Tem o costume De se recomendar 0 operadora 11 42 00 8080 Para a missa Do dia 31 de agosto Nesta quarta-feira Nove horas da manhã Pega o telefone Liga agora Eu quero o seu nome Suas intenções Você consagrado a São Miguel Vem cá Eu quero também É oferecer essa imagem De São Miguel Arcanjo Para que você tenha Na sua casa Então essa imagem No dia 31 Nós vamos fazer o sorteio 0 operadora 11 42 00 80 80 E você vai ligando E você vai concorrer A essa imagem Também Eu quero agradecer A Maria Lentola Maria Muito obrigado Graças a você Estamos conseguindo evangelizar Nessa madrugada Está aqui Seu nome Bem juntinho Dessa imagem De São Miguel Arcanjo Juscelino Batista Que Deus abençoe você Suas intenções Seus pedidos Está aqui Olha aqui Escudo da fé Eu tenho Aqui Nassim Calisto Nassim Que Deus te abençoe Viu Te dê Forças Está aqui Também consagrado A São Miguel Arcanjo A Diva Toledo Diva Estou lendo aqui O seu nome Porque eu prometi Que eu Traria os nomes Dos nossos benfeitores Aqueles que Pegariam o telefone Ligariam pra nós Dizendo Olha Eu adquiri o livro A Bíblia Como Você Nunca Leu Está aqui As minhas duas caixinhas De oração Obrigado a todos aqueles Que estão adquirindo Esse livro Porque Graças a você Que está adquirindo Esse livro Você está ajudando O projeto Juntos Pela Vida A Bíblia Como Você Nunca Leu Pega o telefone Peça agora 0 operadora 11 42 2000 8080 É a minha caixinha de oração Dalsides Eu vou pedir pela internet Também dá pra pedir pela internet Você pode fazer nessa madrugada 18 minutos de um novo dia Que está só começando Redivida.com.br Barra Dalsides É dessa forma que você já faz A solicitação do seu livro A Bíblia Como Você Nunca Leu Se você comprar esse livro Ou um desses livros Ou os dois Você estará ajudando o projeto Juntos Pela Vida Eu agradeço também Eu agradeço também Os nossos novos benfeitores Muito obrigado 50% não foi isso? Daqui a pouco nós vamos ver aí Na tela da TV Já vamos ver agora 86% Faltando 14% Para chegarmos A O 100% Daquilo que a gente precisa Esses nomes aqui Estão nos ajudando Muito obrigado Se você sente no coração O desejo de ser Um benfeitor Desse programa Se você quer me ajudar A evangelizar Nas madrugadas Minha mão estendida Eu digo Eu preciso de você Para levar adiante Essa missão Eu preciso de você São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Amém Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Livrai-nos do mal Eu chamo agora o Rafael Brito Ele que é missionário da comunidade Aliança de Misericórdia Doutor em Teologia Dogmática Mestre em Filosofia Com especialização em Ética Antropologia Filosofia e Filosofia Política Nós temos o autor De vários livros Entre eles O Mistério do Anjo da Guarda Um companheiro para toda a vida E aqui eu tenho Dia de ontem Eu li esse livro E ao ler esse livro Eu fui colocando aqui Todas as minhas anotações Todas E agora eu converso com ele Seja muito bem-vindo Rafael Obrigado Obrigado mais uma vez Obrigado Muito obrigado Seja muito bem-vindo Fique à vontade Já pode se sentar Posso começar com o texto Que eu li no início Então Tobias estava precisando Encontrar alguém Que o acompanhasse na viagem E de repente apareceu Alguém que estava buscando trabalho Estou precisando de emprego Olha a delicadeza do anjo Dizendo assim Eu posso te ajudar Mas se você conhece o caminho Conheço Por que é que o anjo se apresenta Nós vemos que Tobias 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 estava chorando Estava chorando por uma situação O pai dele Porque ficou cego E do outro lado do país E do outro lado do país Na média Sara também Por uma situação Meio difícil Que ela tinha perdido Sete dos seus maridos E não conseguia nunca casar E a palavra diz Que Deus escutou a oração de ambos E enviou Rafael E é muito interessante Eu sempre digo Que quando Tobias vai na praça Procurar um viajante Ele encontra São Rafael Eu imagino Se fosse nos nossos tempos Sabe, Dal? Eu acho que São Rafael Ataca aquelas placas Sabe aquelas placas Que a gente vê na Praça da Sé? Vende-se ouro Ele deveria estar mais ou menos Daquele jeito de ser Eu estou aqui Sou guia Se precisar de mim Estou aí E é muito interessante Essa frase Eu sou um dos teus irmãos E isso é uma teologia profunda A respeito dos anjos Porque os santos anjos São nossos irmãos Eles foram criados Por Deus também E São João Paulo II Ele tem uma frase muito forte A respeito dos anjos Ele foi corajoso Quando ele disse isso Ele disse Olha, os anjos Eles são seres espirituais Invisíveis Que foram criados A imagem semelhante de Deus E são filhos de Deus Então, de fato Ele diz Eu sou um dos vossos irmãos O livro de Tobias Dezessete Para lhes curar A própria vida Exatamente O anjo O arcanjo Rafael É que cuida dela nesse momento Exatamente E é o mesmo Rafael Que está fazendo companhia para Tobias Exatamente Está consolando ela lá Está consolando ela lá Está acompanhando Tobias na viagem Isso E está se preparando Porque haverá um encontro entre os dois Exatamente É isso É isso mesmo Ou seja O mesmo anjo Ele está curando um Amparando o outro Isso E providenciando o encontro dos dois Exatamente É muito forte a história de Sara Quando eu me aprofundei um pouco mais Porque a gente sempre Nas orações em relação a São Rafael Se fala que São Rafael é companheiro de Tobias Que curou o pai dele da cegueira E aqui, sabe Se a gente puder ter um momento De poder falar sobre isso Nós temos uma tendência muito forte Em reduzir as coisas A instrumentalizar as coisas Por exemplo Nós vamos falar depois do anjo da guarda São Rafael Arcanjo é o anjo que cura Ele foi enviado para curar Ele foi enviado para cuidar Mas é só isso E a gente vê que não é De fato, São Rafael Desde a antiguidade Já no mundo judaico Antes ainda Do nascimento de Jesus Ele é chamado de anjo da misericórdia De anjo É o arcanjo que cuida Tanto que ele é chamado De chefe dos anjos da guarda Porque o jeito como ele cuida É o modo como o nosso anjo da guarda cuida E de fato Sara Ela tinha uma profunda depressão E é muito interessante Porque Sara Como naquele tempo Uma mulher que não se casava Era considerada amaldiçoada Sara tentava Se apaixonava Para se fazer um caminho de namoro Casava E no momento das núpcias A palavra diz Que tinha um tipo de demônio O pior de todos Chamado Asmodeu Que matava os seus maridos Então ela casou por sete vezes E a palavra E o número sete na Bíblia É o número da perfeição Em direção a Deus Mas também Ele pode ser também ligado A perfeição Também do mal Então se tem sete Aí você está falando Que tem sete Sete maridos Que significa Que no luto Ela viveu O ápice do luto Na sua perfeição Ela estava atribulada Com angústia muito grande E ela fala Chega É melhor Eu tirar a minha vida Do que viver desse jeito E aí ela pega uma corda Ou seja, se sentia amaldiçoada por Deus Isso Sara Não via perspectiva de futuro Porque havia perdido sete maridos Sete E naquele momento O anjo Rafael vem E começa a fazer a cura Exato Nela Isso E a dar a ela Não só a cura Mas perspectiva de vida Exato Porque ela se encontra com Tobias E me parece que assim O olhinho dos dois Brilha Exatamente Gente Toda essa história Que nós estamos contando agora Está no livro de Tobias Isso Então O livro de Tobias Se você quiser aprofundar O livro de Tobias Está aqui Você pode aprofundar O livro de Tobias Lendo aqui A palavra de Deus Está aqui Livro de Tobias Tem na sua Bíblia Vai Procura Leia o livro todo Porque é um livro curto E esse livro de Tobias Conta a história De duas famílias Judias Que moravam fora Da terra de Israel Tobit Morava em Nínive Na Assíria Junto com Ana A sua esposa E o seu filho Tobias Hagel Edna A sua esposa E Sara E Sara A sua filha Morava Numa outra Região Na média O livro mostra Como esses judeus Religiosos e corretos Foram ajudados E abençoados Por Deus De um modo dramático A história mostra A cultura Os costumes A religião Do povo judeu Numa época Antes Do tempo Do novo testamento Minha gente Eu estou falando De um livro Que vai retratar Não A história De um casal Onde Tudo é lindo Maravilhoso Mas as dores De uma mulher Que tinha tido Muitas perdas Ao longo da vida E ela diz A minha vida Já não tem mais sentido Já não tem graça Não tem beleza Eu acho que Não tem sentido Eu vou dar um fim Nessa vida E tem uma intervenção Divina Naquele momento E o anjo Rafael Vem Em socorro Desse alguém Eu estou falando Isso porque No nosso programa Aqui nós já trouxemos Muitos e muitos Testemunhos De gente que na madrugada Andava com umas ideias Aí E Pensando inclusive Em terminar com a própria vida Graças a esse programa aqui Encontrou forças E depois Deu testemunho Para a gente Quantas são as pessoas Que falaram Graças a vocês A evangelização A oração E vocês se colocaram Em oração Comigo naquela madrugada E eu reencontrei forças São muitos os testemunhos E de várias partes Desse nosso Brasil Pessoas que estavam Sem sentido na vida E que redescobriram Sentido na vida Eu estou falando Da história De Sara Antigo testamento Eu estou falando De uma mulher Que era Uma mulher boa Me parece Me parece de uma família boa Sim Não é? Ela era Muito rica Era uma filha muito amada Pelo seu pai E Porém Tinha esse problema Ela não conseguia Concluir O seu casamento Mas é interessante Mas é interessante Que ao longo do caminho Depois a gente pode Conversar sobre isso No bate-papo É que São Rafael O arcanjo Disfarçado de peregrino Durante uma noite Ele conversando Com Tobias O jovem Ele diz Olha Se prepare Porque eu vou te levar Na casa de Raquel Que é essa casa Desse primo Do pai dele E você vai ter que Você vai se apaixonar Por uma moça Chamada Sara E você tem mais direito Sobre a vida dela Do que todos os outros Mas existe Um espírito maligno Contra a vida dela E eu quero te ensinar Como que você vai vencer ele E como que é que Há essa vitória Sobre o espírito maligno A vitória acontece Uma noite E sabe Eu estava fazendo Uma reflexão Sobre esse programa Sobre o teu programa E eu acredito Muito mesmo Que é um programa De cura Interior profundo E que São Rafael Também está intercedendo Por esse programa Por você Uma noite Enquanto eles estavam A caminho Você sabe que os judeus Têm o costume De lavar os pés Antes de dormir Nós também tínhamos Esse costume E temos ainda Então Tobias Vai lavar o pé No rio E um peixe É por isso que São Rafael O arcanjo Tem um peixe na mão Um peixe Abocanha o seu pé E tenta arrastá-lo Para o rio Quer dizer Aquele peixe Já é a manifestação Da ação do maligno Tentando destruir Tobias E aí Tobias Grita para Rafael Dizendo Me ajuda E ele fala Olha faz o seguinte Ele não ajuda Tobias Ele ensina Tobias Como vencer Ele fala Pega pela cabeça E arrasta ele Para a terra O que ele está ensinando Para nós Através disso Quando o mal Nos leva Para um território Que não é nosso Porque as águas Nada mais são Do que não é nosso Habitato natural Se eu queria lutar Com um peixe na água Eu vou morrer afogado Então ele diz Se ele está tentando Pegar o seu pé Arrasta ele para a terra Primeira coisa É que Quando você estiver Numa batalha espiritual Passando por uma situação Muito difícil Não esteja no jogo Do demônio Venha para o terreno Que é o seu habitat natural Que é a presença de Deus E aí ele arrasta E o anjo diz Agora você mata ele Abre Pega o fé O fígado E o coração E aqui tem um ensinamento Muito bonito Simbologia desse texto Todo o mal Na nossa vida Deus pode tirar Um bom Um bem E fazer com que A nossa vida Se torne também Aquele mal Se torna um remédio Para muitas situações Na nossa vida Então com o coração Do peixe Vai ser feito Aí os remédios E com o fé Vai ser feito O incenso E na noite Antes de eles Terem a relação Com Consumar o matrimônio São Rafael faz eles Rezarem por três dias E ele acende aquele incenso E a palavra diz Que o arcanjo Rafael Pega aquele demônio E amarra ele no deserto E liberta Sara Cura Tobite E tudo acontece Talvez seja exatamente isso Que você está precisando O poder da oração Que faz com que Todo o mal Se afaste O poder da oração Que vem em socorro Daqueles que mais precisam O poder da oração Que vai trazer luz Para aquele que está vivendo Numa profunda Escuridão Manda teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos A nos ensinar A te louvar E glorificar Manda teus anjos Sobre nós Sobre nós E abençoa E abençoa Todos que Esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Teu espírito De paz De amor O teu Coração tem sede Do Criador Envia Senhor Os teus anjos Para nos Resgatar Para nos Proteger De todo mal Para nos Guiar Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda teus anjos Para nos Para nos ensinar A te louvar E glorificar Quando acordo Ó de céu E canto o meu Louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos Ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu Refúgio Nas minhas Opressões Senhor Confira Confira em vós Revele Tua face Para nós Levanta-te E põe O teu Escudo Sobre Nós Manda teus anjos Sobre Nós E abençoa Todos que Esperam em vós Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te ama Manda teus anjos Há quem diga Que é uma fantasia Ou ingenuidade Acreditar em anjos Da guarda Mas crer no mundo angélico Se trata da verdade Perfeita E está nos planos Dele para nós Cada pessoa Tem um espírito celeste Com a missão De proteger E guiar Eles estão conosco Desde o momento Do nascimento Oferecendo a Deus Nossas preces E nos dando a luz Do caminho espiritual Mas não podemos Limitar a presença Dos anjos A um papel De defesa E de proteção Segundo São Bernardo Devemos ter três atitudes Com o nosso anjo da guarda O respeito Pela sua presença A afeição devota Pela sua bondade E a confiança Em sua proteção Página 25 Do livro Do Rafael Brito O mistério Do anjo da guarda Da editora Ângelos E da editora Aliança Da misericórdia Pai Filho Espírito Santo Deus é aquele que cria Plasma Conduz Guia Todas as coisas Feitas de matéria E espírito Todas as coisas Visíveis E invisíveis É o Papa Inocêncio III Dizendo O mesmo Deus Que plasmou o homem Do pó da terra Insuflou nele O seu espírito De vida Também plasmou Todos os espíritos Celestes Com a sua luz Inacessível Que ilumina E chama das trevas Os seus filhos Quando eu leio Um texto como esse Eu entendo o seguinte Nós fomos criados Da mesma matéria Que os anjos Dando a nós A mesma liberdade Que deu aos anjos Dando a nós A mesma Vontade Que deu aos anjos Então nós temos Uma proximidade Muito grande O mesmo Deus Que criou Os anjos Criou A cada um de nós Exatamente Eu quando meditava Esse texto Do Papa Inocêncio Eu fiquei maravilhado Porque Não sei se você lembra Mas Jacó Teve um sonho Que é a escada de Jacó A famosa escada de Jacó Ele estava fugindo Do seu irmão E no deserto De Padarã Ele dorme E tem um sonho Ele sonha com a escada E ele vê Os anjos subindo E descendo Naquela escada A imagem da escada Ela nada mais é Também do que A imagem de uma fonte De água Que desce da montanha E quando nós olhamos Essa realidade De que o mesmo Deus Que plasma Adão no Éden É o mesmo Deus Que cria os anjos Demonstra que também Podemos dizer assim Que na essência Dos anjos Como na nossa essência As digitais De Deus Estão ali Então quando O meu anjo da guarda O teu anjo da guarda Te contempla Esse tempo da quaresma De São Miguel Nós estamos rezando Aqui também Na Rede Vida Na quaresma De São Miguel Por que São Miguel Combate com a gente? Porque Miguel Vem em nós Vem em você Que está passando Por um tempo de tribulação Um irmão Alguém Que tem a natureza espiritual Como a dele Isso é muito forte Se a gente pudesse Entender melhor isso Nós teríamos Um relacionamento melhor Com os anjos Quer dizer A mesma fonte A mesma água Que os anjos bebem Eu também sou chamado a beber E aí tem algo Muito profundo Os mesmos ouvidos No céu De Alcides Que escuta O mais belo Dos serafins cantando É o mesmo Deus Que escuta o gemido Do teu coração Quando você nem consegue Abrir a boca De tanta dor Porque você é filho Aquele que vem de cima É o mais importante De todos E quem vem da terra É da terra E fala das coisas terrenas Quem vem do céu É o mais importante De todos Ele fala Daquilo que viu E ouviu Mas ninguém aceita Sua mensagem Quem aceita Sua mensagem Dá prova De que o que Deus Diz É verdade Aquele que Deus Enviou Diz as palavras De Deus Porque Deus Dá do seu espírito Sem medida É a carta de João Capítulo 3 Versículos 31 A 34 Aquele que vem Do céu Ora Os anjos Vêm do céu É Tem Por exemplo Assim A dificuldade Dos anjos Em entender O coração humano Porque nós Temos uma certa Dificuldade De entender As criaturas divinas Como os anjos Por mais que a gente Se esforce A gente faz Assim Uma luta interior Para tentar Entender Quando a gente fala Os anjos Não tem corpo Né Os anjos Não tem forma Os anjos São invisíveis Ora Da nossa parte Exige um certo esforço Exige um certo esforço Dos anjos Na compreensão Do ser humano Na compreensão Do ser humano Naquilo que concerne A nossa A nossa essência Eles aprendem Com a gente Isso quem diz É São Tomás de Aquino É muito bonito isso Mas os anjos Eles possuem O conhecimento De todas as coisas naturais Então eles receberam Já da parte de Deus Por exemplo Se você perguntar Para um anjo Por exemplo Você vai no meio Da floresta Tem um mato ali Você pergunta O que é isso Ele vai te dizer Isso aqui serve Para isso Para isso Para isso Isso aqui é remédio Isso aqui é veneno Ele conhece Todas as coisas naturais Mas no relacionamento Com a gente Eles conhecem A realidade natural Nossa Mas no relacionamento Eles vão aprendendo E a gente vai aprendendo Com eles É muito doido Pensar uma coisa dessa Como que o anjo Aprende comigo Se ele é um ser Mais perfeito É porque também Na minha essência Por mais pecador E fraco que sou Dentro de mim Existe a essência Da eternidade Como tem nele Então sendo que Nós somos criados A imagem de Deus Que é a relação Então o anjo Ele está aqui Não só para me proteger Nós falávamos Do reducionismo A gente não pode Reduzir o nosso anjo Da guarda A guarda Porque ele protege Não Ele é muito mais que isso O anjo da guarda É um ser espiritual real Na minha vida Que desde a concepção Está aqui Para lembrar-me Que eu não sou desse mundo Que um dia Eu vou partir daqui E quando eu partir daqui Eu não vou para um lugar Ao acaso Eu tenho casa Para voltar E ele está aqui Para me lembrar O tempo inteiro Que eu vou morar no céu Olha Você que está em casa Talvez seja essa A sua oportunidade Maior Nessa madrugada De encontrar apoio Sabe Sabe assim Existe uma comunidade Que está aqui Firme Forte Rezando por você Quando eu digo Pega o telefone Liga 0 operadora 11 42 00 80 80 É uma forma De eu dizer Venha com a gente Não se sinta sozinho Deixa a gente cuidar Das suas feridas Deixa a gente cuidar De você A partir do momento Que eu recebo os nomes Tem gente que liga Para nós Se torna assim Bem feitor Desse projeto Mas tem gente Que simplesmente Pede oração E está ótimo E nós vamos rezar Por essas pessoas Adalberto Adélia Ademir Alex Ana Cristina Anderleia Antônio Aparecida Arteneu Minha gente São intenções São intenções pedidos Daqueles que Clamam aos céus E precisam Das nossas orações Por algum motivo Por algum motivo Berenice entrou em contato Com a gente O Carlos Alberto Alguma coisa aconteceu Que Cristiane Ligou para nós E o Danilo também Dejanice Essas pessoas Essas pessoas entraram em contato Não porque não tinham Nada para fazer Elas entraram em contato Porque estavam Precisando de oração E eu coloco Esses nomes todos Diante Dessa imagem Por isso que eu digo Para você 0 operadora 11 42 00 80 80 Esse é o telefone Para você ligar Para a gente Edneia Quando que a Edneia Podia imaginar Que ligando Para a gente A gente ia falar O nome dela Ou a Francisca Dalva Bezerra de Souza E a Francisca Não foi a primeira vez Que pediu oração E a gente reza aqui Gabriel Horta A gente está rezando Por você filho Esses são Alguns dos nomes 0 operadora 11 42 00 80 80 Nós vamos ter A missa de consagração Dos nomes todos A São Miguel Arcanjo No dia 31 Quarta-feira 9 horas da manhã Eu vou pedir Se você pode Entre em contato Com a gente Quarta-feira 9 horas da manhã Aqui pela Rede Vida Você vai acompanhar Vai ser um dos momentos Mais fortes do mês Onde nós vamos colocar Suas intenções Seus pedidos 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pegar o telefone E ligar agora Telefone fácil Simples Coloca grandão Aqui para quem está Em dúvida ainda 0 operadora 11 42 00 80 80 É através desse telefone Que você pode se tornar Um benfeitor dessa obra Nos ajudar Financeiramente A manter Esse nosso projeto Juntos pela vida E você pode também Através Desse telefone Comprar o livro A Bíblia Como você nunca leu Está aqui A Samia Disse exatamente isso Eu quero o livro Da Alcides Samia Eu estou colocando Você aqui Diante dessa imagem De São Miguel Arcanjo Valdirene Salles Você não está sozinha Estou rezando Por você filha Estou vendo aqui Que a Rita de Cássia Também Pediu oração Edmilson Arruda Pediu oração Edmilson Você não está sozinho Nelly Pode contar comigo Eu sei que você Entrou em contato Pediu minha caixinha De oração Ruth Eu sei que você Está precisando De oração Filha Pode contar comigo Maria José Machado Que Deus te abençoe Estou consagrando Todos esses nomes Ao Sagrado Coração De Jesus Sem dúvida nenhuma Por isso que Tem aqui o escudo Do coração E eu trago também Diante dessa imagem De São Miguel Maria Salete Estou me lembrando De você filha Dez para uma Da manhã E eu rezando aqui Para o Juscelino Batista Que pediu A minha caixinha De oração Vai chegar na sua casa Viu A Francisca Félix Francisca Que Deus te abençoe Filha Hoje Sempre A Maria Santos Que Deus te abençoe Maria Deus te proteja Hoje Sempre Solange Assis Não precisa ter medo Deus é mais Do que a sua dificuldade O momento difícil Que você está passando Vitor Ferreira Pode confiar Deus está fazendo A obra dele Na sua vida Filho Está aqui Cada um desses escudos Sendo depositados Aqui Diante de São Miguel Arcanjo Dessa imagem Que relembra São Miguel Arcanjo Guerreiro Protetor E aquele que está Ao nosso lado Para fazermos caminhadas Tem gente Tem gente que precisa Enfrentar grandes tribulações Ao longo desse dia O mês está quase terminando Tem gente que está Precisando acertar Um monte de coisa Antes que esse mês termine Essa é a sua oportunidade De rezar com a gente De pedir oração De se tornar um Benfeitor Dessa obra Tudo que eu quero É que você se sinta Confortado Consolado Tudo que eu quero É que o seu coração Seja cuidado Que você seja cuidado Com carinho Mesmo com amor Sabe E Que você seja curado São Miguel Arcanjo Rogai por nós É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou pelo coração De outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas tá querendo Pra te ver Outra vez Vocês se lembram que Eu comecei o programa De hoje Falando que Tobias Precisava de alguém Que o acompanhasse Numa viagem Ele se sentia um pouco Inseguro Quem sabe Sozinho E de repente Aparece O anjo Rafael Dizendo Eu estou ao seu lado O mesmo Rafael Que já estava Cuidando de Sara Porque Sara Estava com a vida Emocional Afetiva Toda estraçalhada E pensando Inclusive Em terminar Com a própria vida E no auge E no auge Do seu desespero Estava ela Pensando em Se enforcar De repente Rafael Aparece na história Dela Assim como aparece Na história De Tobias Eu li esse texto No início Só que a continuidade Desse texto É do livro de Tobias No capítulo 10 Tem uma passagem Que diz assim Edna disse a Tobias Meu filho Meu querido parente Que o Senhor Traga você de volta Que eu não morra Sem ver os filhos De você E de Sara Que o Senhor Seja minha testemunha De que entrego Minha filha a você Cuide dela E nunca faça nada Que a deixe triste Vá em paz Filho Daqui em diante Eu sou a sua mãe E Sara É a sua esposa Querida E que Deus Abençoe a todos Nós Todos os dias Da nossa vida E aí Ela beijou os dois E deixou que eles Fossem em paz Minha gente Lendo esse texto bíblico Eu escrevi Tobias e Sara Eram provenientes De famílias judias Crescidos Em cidades diferentes Estavam agora Prestes A iniciar uma vida Juntos Em Nínive E os detalhes Da despedida Revelam uma atmosfera Repleta de Afetividade E amor O texto destaca As palavras Da sogra Edna Ao genro Tobias Ela o chama De filho E insiste Daqui em diante Eu sou a sua mãe E faz um pedido A Tobias Tobias cuide dela E nunca faça nada Que a deixe triste Um pouco antes O pai de Sara Raguel Havia dito a ela O seu sogro E a sua sogra Serão os seus pais Como eu E a sua mãe Estamos diante De um dos textos Mais inspiradores Para quem quer Contribuir verdadeiramente Na formação De um novo lar Para os filhos A bênção O amor O abraço O beijo A acolhida A afetividade Gente Eu estou falando De um Tobias Que não esperava Encontrar a Sara E de uma Sara Que estava Prestes a cometer Suicídio E de repente Aparece o anjo Que vai curando Esses corações E eu digo assim Na atitude Para a vida A palavra de Deus É muito sábia A paz em família Começa com um clima De acolhida Pequenas gentilezas Derrubam Grandes barreiras Ao coração aberto Anula as distâncias Comece do jeito certo Não dificulte as coisas Não use de grosseria Nunca faça nada Com a intenção De deixar o outro triste O amor cura as feridas Peça Ao anjo Rafael Que venha em seu socorro Peça Ao anjo Rafael Que venha Em seu socorro E eu tenho aqui A oração que eu fiz Naquele dia Que estava estudando Esse texto Da palavra de Deus Senhor Eu quero cuidar Com o amor Daqueles que o Senhor Me deu A minha família A minha família É minha maior riqueza Por isso Por isso Eu peço Que as minhas palavras Sejam como bênçãos Que o meu sorriso Seja sincero E acolhedor Quando nos encontrarmos Quando nos encontrarmos Em família Que caia por terra Toda desavença Que cessem as provocações Levianas E que eu seja Um sinal da tua graça Que eu seja Uma bênção Para quem estiver Perto de mim Um ponto de união E harmonia E que ao meu lado Outros se juntem Em espírito e verdade E que sejamos um Amém Minha família Com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família É tensão do Senhor Me ensina a tratar Minha família Minha família Com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família Minha família